Questão 103, genética de novo, né? Foi bem facinho essa aí, né? Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos de herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, que é a piso unsalativo, com uma produção de sementes lisas, que era dominante, né? A gente chamou de arrisão-arrisão, porque as jugosas são recessivas. Em genética, a genética dos dias de hoje, né? A gente gosta de usar a letrinha inicial da característica recessiva. Então, se a característica é albino e é recessiva, a característica é albino, use azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho. Se a característica é planta baixa, recessiva, use bezão, bezinho, por aí vai. Então, Rzão-Rzão, com Rzinho-Rzinho, característica determinada por um par de alelos com dominância completa, né? Você não tem nem a codominância ou dominância incompleta nesse caso. A gente já viu isso em várias questões e naquela jornadazinha que a gente teve de genética, tá? Porque quem não seguiu, tá lá no canal, só questões de genética. Tem lá na playlist, tem só vídeo respondendo questões de genética. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipos, esses fatores a gente chama hoje de alelo, né? A gente chama de gene, enfim, eu prefiro chamar de alelo, ou gene alelo. De plantas híbridas, resultante de cruzamento de linhagens puras, ou seja, quando ele tinha uma linhagem pura, lisa, com uma linhagem pura, rugosa, ele tinha, então, uma linhagem híbrida, que sempre era, quem ganhava era o dominante, não era 100% lisa, já que lisa era o dominante. Estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. E ele percebeu que isso ia se manifestando depois em gerações futuras. A auto-fecundação que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores, idealizada por Mendel, ocorre entre plantas o quê? Então ele está perguntando o quê aí? Ele está dizendo que Mendel tinha uma ideia, que você tinha fatores dominantes, e que você tinha fatores recessivos. Liso era dominante, era o azão, no caso aí o rzão, né? Rugoso, a semente rugosa era rzinho. E ele percebeu que quando uma linhagem pura rugosa, com uma linhagem pura lisa, com uma linhagem pura rugosa, dava 100% rugosa, 100% lisa. E aí ele está dizendo, como é que ele conseguiu provar que era um par de fatores? Porque quando ele autocruzou essa híbrida, ele viu que 3 quartos das plantas eram lisas e 1 quarto era rugoso. Justamente porque só tinha como explicar isso com o rzão, rzinho, se encontrando com o rzão, rzinho de forma aleatória, independente, né? Que aí você tinha rzão, 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 rzinho, rzinho, rzão, aí fez 3 quartos de lisa, e o rzinho, rzinho se encontrando. Tá certo? A gente já discutiu isso, não vou nem desenhar, você já deve estar cansado disso. Então o que é que comprovou? Foi a auto-fecundação de híbridas, tá certo? De fenótipo dominante, não é isso? Que eram as heterozigotas, rzão, rzinho, então dava lisa, que produzem sementes lisas e rugosas, que era 3 quartos lisa e 1 quarto rugoso. Isso comprovou, mostrou por A mais B, tá certo? Matou a charada de que ele, tá certo? Ele estava certo, esse dado corroborava a ideia de que esse fenótipo das plantas híbridas, tá certo? Resultante de cruzamentos de linhagem puras, apareceriam depois em gerações futuras, que é a geração que a gente chama de f2, né? Você tem a geração parental, as duas puras, você teve a híbrida, que é f1, e quando autocruzava as híbridas, que eram as heterozigotas, as lisas, rzão, rzinho, depois no f2 reapareceria a tanto lisa, em maior quantidade, mas apareceria também a rugosa, que era recessiva, beleza? E aí E aí E aí